A Lara fez mais uma pergunta aí Quais exames exigir ou fazer Antes de comprar uma matriz de American Bunny É assim Todos esses clientes que eu comentei lá fora Eles desenvolveram Protocolos para cada raça Então cada raça lá fora já tem os seus protocolos A raça American Bunny Ela não é reconhecida pela FCI Então ela não tem o protocolo dela Mas o que eu estou fazendo? Eu estou montando o protocolo para a raça Baseado nas raças Que foram usadas para desenvolver O problema e na frequência Dos problemas que a gente vê Na raça Primeira coisa Que eu vi que é necessário A avaliação dos braxifálicos Síndrome de Boas e essas radiografias Das articulações A avaliação Do criador Da questão de conformação De estrutura Então exageros Que eles chamam lá De conformação extrema Então O que seria uma conformação extrema? Excesso de pele Excesso de Focinho muito curto O animal Com alteração De Articulação Animal muito Pesado Não só obeso Animal quando ele é muito pesado Tudo isso que é extremo Eles estão trabalhando Para retirar Esses extremos Então isso daí é uma questão Também de avaliação Do criador Identificar isso daí E trabalhando na seleção Dos cões Isso é uma questão Que não adianta tirar O pôr em reprodução Isso tem que ser trabalhado Fazendo os cruzamentos Pensando em melhorar Essas características Mas o criador Tem que saber avaliar Ele tem que saber Identificar esses extremos Para poder fazer isso daí Aí Além disso O ecocardiograma E essa questão renal Que são dois ultrassons Na verdade Um é o ecocardiograma Que é o ultrassom Do coração E o outro É o ultrassom abdominal Simples Os exames de DNA Sinceramente O único que eu acho Que é necessário Para a raça Seria o de mielopatia Degenerativa Que é muito ligada A questão De mielopatia não De chondrodisplasia E chondrodistrofia Que é a questão Do nanismo Na raça E de hiperocosúria Que também é um problema Renal da raça Mas assim Entre esses dois exames Se tivesse que optar por um Seria o de De chondrodistrofia Principalmente Esses cães Que a gente vê Muito pequenos Com Disproporção Crânio E corpo E tudo mais Algumas alterações De estrutura Que a gente vê Que são bem característicos De nanismo